O governo Timor-Leste, a Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego, o Ministério do Saúde e o Ministério do Negocio Estranzeiro, aluga avião Citilin e osan montante dolar-rihum atos ida-hat nulo-resin e evacua o trabalhador Timor-Oan, estudante-se-ra, no most paciente Timor-Oan Balum, se bala quase atos ida-hat nulo-resin. A avião Citilin e o aeroporto Nicolau Lobato-Comoro e a Tucurua-Lolos horas Timor-Leste. Timor-Oan-Sirané, simu-husi pessoal saúdi-sira, hodihalo quedas testes-siran e temperaturas, desinfectam ema nossa san, inclui facilíman, molo evacua bafate em quarentena, nem o governo prepara teóna e a hotéis e a cidade díli. A avião está aluga, Josi-Corea, mais Timor-Leste. Agora, no processo ida-hat nulo-resin, Inglaterra, mais Tula-Riha-Korea ou Ria-Bali, ainda nem no processo ida-hat nulo-resin, mas tem que ser o serviço que opera muito com o Menec, todos os loram realizam a dune, e tem a mão ali embalo do Remaito-Timor. Ainda nem no serviço ida-hat nulo-resin, mas ali na comunicação entre o ministerial, o Menec, Saúde, o Cepope, a família não é imigração, nem no serviço lelo. Sai equipa, trata todo o mero, será tomar estas sim Hannah. Não dá governos, olisam tratados depois para que taham et riha-hat nulo-resin, agora entrega-hat a família, momento de kor cede a Kamba, o Menec a hototo aceita Deus saiba o serviço ao desenvolver swallow em renda mínima economia familiar. Agora, acontece uhida-hat nulo-resin, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL